Olá, bom dia! 95% dos eleitores venezuelanos aprovaram um referendo que prevê a anexação da maior parte do território da vizinha, Guiana. A área disputada é rica em petróleo e faz fronteira com o Brasil. O ritmo de afundamento de uma mina desativada em Maceió desacelerou no fim de semana, mas a região ainda está em alerta máximo. O solo cedeu quase 1,70m em 5 dias. Numa nova etapa da guerra, o exército de Israel expandiu as operações terrestres por toda a faixa de Gaza. O presidente Lula desembarcou na Alemanha em meio ao risco de fracasso do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Termina este mês o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Até agora, 7 milhões de brasileiros recorreram ao desenrola. No Brasileirão, o Palmeiras venceu o Fluminense e botou as duas mãos na taça. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Hoje o Brasil está começando. As forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo terrorista Hamas por toda a faixa de Gaza. Vamos direto chamar Cecília Malan com as informações da guerra. Cecília, bom dia. Desde o fim da trégua, na última sexta-feira, que os bombardeios têm sido intensos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A cidade de Canhunes, no sul, enfrenta os bombardeios mais pesados desde o início da guerra. Israel diz que continuará até que o seu objetivo declarado seja alcançado, destruir o Hamas. Analistas militares acreditam que os principais líderes do grupo terrorista estejam escondidos em Canhunes. Mas uma operação terrestre vai ser complexa, não só por se tratar de uma área tão populosa, mas também porque alguns reféns podem estar em cativeiro na cidade. Segundo as forças israelenses, ainda há 137 pessoas sequestradas nos ataques terroristas de 7 de outubro, nas mãos do Hamas. O governo de Benjamin Netanyahu insiste que está fazendo o possível para evitar matar civis, mas sinais de preocupação chegam do maior aliado, os Estados Unidos. Apesar de deixar claro o apoio contínuo do governo americano, o secretário de defesa alertou que Israel pode alcançar uma vitória militar, mas uma derrota estratégica, se o número de civis mortos continuar subindo, já que isso pode empurrar as pessoas para os braços do inimigo. Um porta-voz da ONU disse que está ficando sem formas de descrever os horrores que atingem as crianças em Gaza à medida que o conflito continua. A ONU estima que 1 milhão e 800 mil habitantes já foram deslocados, cerca de 75% da população. Agora, sob intensos bombardeios, famílias inteiras seguem novas ordens israelenses de deslocamento. A ONU Human Rights Watch denuncia que Israel está dizendo as pessoas para fugirem quando não há lugar seguro para ir, nem maneira segura para chegar lá. Enquanto isso, as famílias dos reféns israelenses acusam integrantes do gabinete de guerra de se recusarem a mantê-los informados sobre o futuro das negociações. Desde sexta-feira, pedem uma reunião para saber os próximos passos. E nada, continuam na espera angustiante por notícias. Ana. Obrigada, Cecília. Até já. Um policial militar foi preso em flagrante depois de matar a tiros a própria esposa. Esse caso foi em São Paulo. Rodrigo Bocardi vai mostrar para a gente. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom, mais um caso chocante de violência contra a mulher. Mais um, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma mulher vítima de violência absurda. E desta vez o agressor, que era marido dela, é um soldado da polícia militar. As imagens são fortes, então não mostraremos tudo. Era madrugada de sábado para domingo, bairro de Peru, zona norte da capital paulista. A mulher que dirigiu o carro desce. E ela vai ali para o outro lado abrir a porta traseira onde estava o marido. Ela tenta puxar ele para fora, mas não consegue. O homem, então, sai do carro e começa a bater violentamente, dando vários socos nela. E, em seguida, saca uma arma, tira duas vezes. Ela cai e ele chega a sair com o carro, mas volta. Tudo acompanhado de longe pelos moradores assustados. Ela tenta levantar, ele tenta levantar a mulher várias vezes, até que consegue colocá-la no carro. O PM levou a vítima para o hospital, mas ela não resistiu. A vítima, Érica Sateles Ferreira, de 33 anos. Deixa duas filhas. E o assassino, o soldado da polícia militar, Tiago César de Lima, de 36 anos. A pistola .40 usada no crime foi apreendida pela polícia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o soldado, preso em flagrante, foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes. O caso foi registrado como feminicídio. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que o número de feminicídios no estado de São Paulo aumentou 18% de janeiro a outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2022, foram registrados 153 casos contra 181 este ano. O que era para ser menor, o que era para acabar, o que era para não existir, está em elevação, Ana Paula. E quase sempre, né, Rodrigo? É marido, ex-marido, companheiro. É muito triste, muito cruel ver que o maior risco para as mulheres está na pessoa que está ali do lado. Obrigada, viu? Até já. E a polícia investiga a morte de uma adolescente, de 14 anos, em Goiás. Um suspeito foi preso. Parentes e colegas de escola estiveram no velório de Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos. Na despedida, a professora lembrou que Amélia era uma boa aluna. Nunca tivemos intercorrência nenhuma, nunca precisamos chamar pai, nunca precisamos nada responsável, notas boas. Amélia desapareceu na quinta-feira passada, quando saiu de casa para buscar a irmã na escola. Câmeras de monitoramento mostram a adolescente caminhando pelas ruas de Aparecida de Goiânia. O corpo dela foi encontrado no sábado, numa calçada, a cerca de 4 quilômetros de onde as buscas estavam sendo feitas. O carro do suspeito foi visto passando minutos antes pela rua, onde o corpo de Amélia foi localizado. Cães farejadores encontraram vestígios de Amélia Vitória no porta-malas do carro dele. O veículo foi apreendido e vai passar por perícia. Nós temos não só um suspeito, outro suspeito, a linha de investigação ainda é ampla e nós estamos prosseguidos no sentido de verificar se esses suspeitos praticaram o delito ou tem algum envolvimento no crime. Eu chegava do serviço cansado, ela vinha e me abraçava, pai, tá bem? Como é que foi o dia de trabalho? Aquilo ali vai ficar na lembrança para sempre, na memória, né? Porque ela que era o meu descanso, né? Os venezuelanos aprovaram em referendo a anexação de parte do território do país vizinho, a Guiana. Cerca de 95% dos eleitores concordaram com a criação de um novo Estado em Esequibo, uma área que está em disputa entre Venezuela e Guiana já há quase 200 anos. Mas o comparecimento dos eleitores às urnas foi baixo, só metade participou. Heraldo Pereira chegando aqui para falar disso para a gente, porque isso aumenta a tensão na fronteira aqui com a gente, com o Brasil, né, Heraldo? Bom dia para você. Por isso mesmo, a torcida no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pelo entendimento. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. No Palácio do Itamaraty, em Brasília, o empenho é para que prevaleça a posição divulgada pela Embaixada da Venezuela no Brasil. Há uma declaração do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, chanceler Ivan Gil, de que, nas palavras dele, a via adequada para a solução da controvérsia histórica com a Guiana é o diálogo diplomático. Do lado brasileiro, o Ministério da Defesa chegou a reforçar a presença militar na fronteira, em Pacaraima, município ao norte do estado de Roraima. Foram enviados mais 60 militares para a região. A província de Ezequibo é um território da Guiana, reivindicado pela Venezuela desde 1841. Durante todo o domingo, cerca de 20 milhões de eleitores participaram do plebiscito. Os venezuelanos foram chamados a opinar sobre cinco questões, entre elas a anexação do território de Ezequibo, que atualmente representa cerca de 70% do território da Guiana. A realização do plebiscito contrariou uma decisão da corte de Aya, na Holanda, que definiu por unanimidade que os dois países deviam se abster de qualquer medida que pudesse agravar a disputa pelo território. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, votou no complexo militar na capital Caracas. Estamos resolvendo, através de meios constitucionais, pacíficos e democráticos, uma desapropriação imperial. O presidente da Guiana, Irfan Ali, pediu cautela e maturidade aos vizinhos. A disputa pelo território de Ezequibo se arrasta desde o período colonial, há mais de 200 anos, mas ganhou mais relevância após a descoberta, em 2015, da possibilidade de exploração de petróleo. A área, coberta por vegetação preservada, também é rica em ouro, diamante e cobre. Antes de deixar a COP28, o presidente Lula comentou a escalada da tensão entre a Venezuela e Guiana. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Para os especialistas em direito internacional, o resultado da votação não vai autorizar o uso da força militar para anetização do território. Mas eles apostam que a iniciativa vai gerar um efeito positivo na imagem de Nicolás Maduro entre os eleitores venezuelanos. Não me parece coincidência o fato de esse referendo ter sido convocado no dia seguinte à realização de prévias da oposição venezuelana. Para o Maduro, um jeito de desviar a atenção das questões internas é justamente criar essa grande disputa com a Guiana e essa é a razão fundamental. Num cenário geopolítico que está muito complicado com a guerra da Ucrânia, com agora a guerra em Israel, com os interesses cada vez maiores nas reservas petrolíferas. Então tudo isso é um contexto muito favorável para que a Venezuela retome esse intento na região. Não é a primeira vez que os venezuelanos foram às urnas em consulta para decidir questões importantes para o futuro do país. Em várias delas, o governo foi acusado, inclusive por organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, de fraude eleitoral, inclusive em disputas presidenciais. Ao longo das últimas semanas, do lado brasileiro, representantes do Ministério da Defesa e diplomatas com atuação no Itamaraty, trabalham para evitar o aumento da tensão entre Venezuela e Guiana. Conosco aqui no estúdio em Brasília, Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Bom dia, Geraldo. Você tem estado, ao longo desses tempos, nas apurações de todas essas informações. O que só você apurou? Você estava até agora no telefone com as suas fontes. É isso, Geraldo. Bom dia para você. Bom dia a todos. Existe, sim, um ambiente de preocupação em relação a essa tensão entre Venezuela e Guiana. E por que isso? Porque a avaliação, mesmo com a posição da Corte Internacional de Justiça, a favor da Guiana, mesmo com todo o movimento diplomático feito pelo Brasil, junto aos dois países, inclusive com emissários, deixando claro que não pode ter tensão aqui na região, a avaliação é que, do ponto de vista da Venezuela, tudo pode ser imprevisível. Ora, do ponto de vista pragmático, a percepção é que o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, ele tem um movimento interno, ele tenta se fortalecer internamente, criando um inimigo externo. No caso, essa anexação de uma parte significativa da Guiana. Mas esse movimento, na avaliação de integrantes da diplomacia brasileira, é muito mais já pensando nas eleições do próximo ano, em 2024. Agora, de todo jeito, de forma preventiva, a gente já viu, inclusive do ponto de vista do Ministério da Defesa, fortalecendo ali a presença de militares na nossa fronteira, tanto naquela região da Venezuela, como logo em seguida com a Guiana. Ana. Camarote, bom dia. Continua aqui com a gente, para falar de um outro assunto. O presidente Lula está na Alemanha, e um dos temas que vão ser discutidos entre o presidente e o primeiro-ministro Olaf Scholz é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Murilo Salviano está em Berlim e tem as informações. O presidente Lula chegou aqui em Berlim no início da noite de ontem e foi recebido com um jantar pelo primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Os dois chefes de governo devem tratar do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, que faz parte da comitiva, não se mostrou muito otimista com o avanço das negociações. Disse ontem que o acordo está um pouco mais distante em função da posição da França e que espera que até a reunião do Mercosul, que deve ocorrer neste mês de dezembro, tenha uma mudança. Nesse fim de semana, o presidente francês Emmanuel Macron, durante a conferência do clima em Dubai, falou com todas as letras que é contra o acordo. Vamos ver o que o presidente Lula e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz comentam hoje sobre as negociações. Hoje mais cedo, Lula participou de uma cerimônia com o presidente da Alemanha, o Frank-Walter Steinmeier, com quem teve uma agenda privada. Em seguida, Lula se encontrou com integrantes do Legislativo alemão e autoridades do Bundesrat, que é a Câmara Alta do Parlamento da Alemanha. Depois de um almoço com o primeiro-ministro Olaf Scholz, Lula participa do principal compromisso nessa viagem, que é a reunião de consultas intergovernamentais. É um encontro que reúne o primeiro escalão dos dois governos, onde devem ser assinados dezenas de acordos de cooperação, comércio, troca de tecnologia, parceria nas áreas ambientais e pesquisa. E mais tarde, Lula e Olaf Scholz devem assinar uma declaração conjunta de intenções. E o último compromisso oficial aqui em Berlim deve ser um encontro com empresários na Casa da Economia Alemã, que é a federação da indústria do país. Amanhã está programado o retorno do presidente para o Brasil, viagem que começou no dia 27 de novembro. É bom, o Brasil queria um desfecho para esse acordo do Mercosul, União Europeia, antes do novo presidente da Argentina tomar posse na semana que vem. Mas aí, Camarote, não teve avanço nas negociações? Qual a expectativa agora? Esse acordo pode naufragar? Olha, Ana, bom dia para você. Ana, todo o esforço da diplomacia brasileira é de continuar nas negociações para esse acordo. Não vai acontecer antes da posse. Isso foi martelo batido, isso fica claro nesses últimos dias. Você tem problemas na Europa, na União Europeia, aí claramente com o Macron, presidente da França, com a França. E você tem aqui ainda esse momento de transição na Argentina, de governo na Argentina. Então, essa negociação, de forma clara, ela só pode ter prosseguimento com a posse do Milley na avaliação de diplomatas brasileiros. A questão que se coloca é, por parte da Alemanha, há sim um interesse. A Alemanha passa a ser central nesse debate junto à União Europeia. Enquanto a França tem essa resistência, o Olaf Scholz, o chanceler alemão, ele estava, inclusive, tentando fazer uma negociação com o Alberto Fernandes, segundo a diplomacia brasileira, antes mesmo da posse do Milley. O que ficou claro por parte do presidente atual da Argentina, que isso não seria possível. Então, essa negociação, ela passa para o momento seguinte, mas tendo a percepção dessa dificuldade na União Europeia, mas uma possibilidade de um acordo, de uma sinalização, que já foi dada pela futura chanceler argentina, quando esteve aqui no Brasil, exatamente oito dias. Ana. Ok, obrigada, camarote. E a seguir, a velocidade do deslocamento do solo em Maceió diminui, mas parte da cidade segue em alerta máximo por causa do colapso de uma mina da Braskem. E a COP28 discute os impactos das mudanças climáticas na saúde pública. Agora, são 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. Esse sou eu, que parou pensar que o direito não era o meu negócio. E esse sou eu hoje, que parou pensar, podia ser cliente de um banco, mas meu dinheiro rende desde o primeiro dia, mesmo parado. Se você parar para pensar, sempre dá para melhorar. Até seu banco. Para, pensa em PAN. Você está tristinho assim por quê, Pangaré? Puxa, sabe o que é, Cavalão? É que eu tenho um compromisso agora fora de casa, e eu vou perder o meu futebolzinho. Quanto escândalo, Pangaré! Vai dizer que você não sabe que dá para assistir a Globo ao vivo, de graça e em qualquer lugar? Ah, fala sério, é isso mesmo? Pelo celular, é só acessar a sua loja de aplicativos e baixar o Globo Play de graça. Agora, habilite o localizador para assistir ao conteúdo da sua região. Clique em entrar e faça o seu cadastro. Depois, é só ir lá, hein? Agora na TV e curtir a Globo ao vivo! Lembrando que não é só pelo celular, não! Você pode seguir esse mesmo passo a passo em uma TV conectada à internet ou pelo computador. A Globo está na sua TV! É, e a sua TV está onde você estiver! Quer comprar o seu seminovo com segurança, qualidade e garantia das melhores revendas da região? Acesse o portal carrosnorte.com.br Olha a dengue aí! Oh, olha a dengue aí! Olha a dengue aí! Ouça a voz da consciência e mude sua atitude. Você já sabe o que tem que fazer. A dengue mata. Elimine os focos do mosquito. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Está à procura de vender, comprar ou locar um imóvel? A Central de Negócios Imobiliários tem as melhores oportunidades e soluções, pois contamos com 30 associadas e com mais de 300 corretores, unidos a fim de gerar oportunidades exclusivas e seguras de negócios para você. Paraíso tropical! Daniel e Paula se conheceram de maneira inusitada. Você sabe que está acontecendo uma coisa muito séria com os dentes, não sabe? E ele tem pressa para ser feliz ao lado dela. Você quer se casar comigo? Enquanto isso, o Olavo planeja um golpe baixo para subir mais rápido na empresa. Pô, eu vou ferrar com esse cara, mas é de uma vez por todas. Vai ser de uma vez só, pra sempre. Senta aqui que eu vou te explicar. Ana Luísa está abalada com a perda do filho. Mãe, não esquece mesmo, né? Mas o marido dela, o poderoso Antenor, parece que já se refez. Eu já disse pra você que eu vou me separar. E eu não gosto, não sinto vida da minha palavra. Hoje, em Vale a Pena Ver de Novo. Hoje completa uma semana do alerta de colapso de uma mina de salgema da Braskem, em Maceió. Um relatório do Comitê de Gerenciamento de Crise do Ministério de Minas e Energia apontou que nesse fim de semana diminuiu a velocidade de deslocamento do solo. Ainda assim, a Defesa Civil mantém o estado de alerta máximo. Os moradores têm sido retirados de toda essa área marcada em verde aqui no mapa. Essa região tem 35 poços de extração de salgema desativados. Esse ponto vermelho aqui é a mina 18, onde vem sendo registrada a movimentação do solo. De acordo com o relatório, a velocidade passou de 50 centímetros por dia para 15 centímetros por dia, o que ainda é um patamar muito elevado. O parâmetro anterior de deslocamento era esse aqui, olha, de 20 centímetros por ano. O relatório do Ministério de Minas e Energia afirma que, no momento, se houver desmoronamento na área da mina, ele deve ser pontual. Mas moradores da região, claro, seguem com medo. O Antônio mora em um bairro vizinho à área interditada e deixou sua casa com medo da mina desmoronar. Mas volta todos os dias para ver como está a situação. Venho olhar como é que está, se alguém não entrou lá no quintal, mas as pessoas estão tudo fora. A gente está vendo todo mundo se dispersar e sem nenhuma solução. Dados do monitoramento da Defesa Civil de Maceió mostram que, em cinco dias, o solo da área da mina afundou 1,69 metro centímetros. Um relatório divulgado pelo Comitê de Crise do Ministério de Minas e Energia nesse domingo afirma que, no momento, se houver desmoronamento, ele ocorrerá de forma localizada e não generalizada. Nas últimas horas não se registrou micro sismos. A velocidade continua naquela tendência de redução. Chegamos até um determinado momento a 0,43 centímetros por hora. Mas retornamos para a casa ali do 0,7. Isso faz com que a gente ainda continue em estado de alerta. A Prefeitura mantém uma estrutura para ser usada em caso de emergência. 50 ônibus escolares estão de prontidão aqui no bairro do Jaraguá, cerca de 5 quilômetros do Mutange, onde está localizada a mina. Os ônibus podem ser utilizados de imediato caso a mina entre em colapso. O salgema começou a ser explorado na década de 1970 pela Salgema Indústrias Químicas, incorporada pela Braskem em 2002. Ao todo, são 35 minas que eram usadas para extrair salgema, minério utilizado na produção de cloro, soda cáustica e PVC. As primeiras rachaduras apareceram em 2018 no bairro Pinheiro. A área originalmente isolada abrange cinco bairros de Maceió próximos à Lagoa Mundau. Segundo a Defesa Civil, 55 mil pessoas tiveram que deixar suas casas nos últimos anos. Na semana passada, mais 23 famílias que permaneciam no bairro do Bom Parto foram retiradas às pressas depois de uma decisão judicial. A Braskem afirma que a extração de salgema foi totalmente encerrada em maio de 2019. Desde 2019, a Braskem vem implementando ações. A decisão em relação à relocação das pessoas de indenização é um processo que depende do marco construído pela Defesa Civil. Nesse momento, todas as residências que têm que receber uma proposta de indenização já receberam sua proposta, mas 97% das propostas foram aceitas a um pagamento adicional também por danos morais e mais 10% em relação ao custo de imóvel. A última decisão judicial em caráter liminar atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Ainda prevê a retirada de outros 5 mil moradores de bairros vizinhos à mina. Qualquer baque, qualquer barulho que a gente escuta, a gente abre o portão, olha na rua, olha se está acontecendo alguma coisa. A gente está vivendo assim, nesse medo. Vamos saber agora de previsão do tempo, Thaís Luquezzi já por aqui. E a semana começa com alerta de temporais e de norte a sul do país, né? Thaís, bom dia. Bom dia, Ana, isso mesmo. De Rio Branco, no Acre, até a capital gaúcha, viu? Uma ótima semana para você também. No Rio Grande do Sul, os temporais voltaram já no fim de semana, mas afetaram mais oeste e norte do estado. Em Passo Fundo, choveu 95 milímetros em 12 horas. Esses temporais podem se repetir hoje por causa dessa umidade que está sendo levada pela alta pressão. E também essa baixa pressão aliada ao cavado, que ajuda a formar nuvens de tempestade e a canalizar a umidade que está vindo do norte. Por isso, toda essa região está em alerta para os temporais hoje, desde o Acre até o Pará, passando por Tocantins, todo o centro-oeste do país, incluindo o Triângulo Mineiro Interior de São Paulo, do Paraná, o estado de Santa Catarina e até a altura de Porto Alegre. São acumulados entre 40 e 25 milímetros. Mesmo assim, com exceção de Porto Alegre e Floripa, vai ser um dia bastante abafado em todo o país. Em Curitiba ainda faz calor, 28 graus hoje, bem menos que no fim de semana, que chegou aos 35 e foi a segunda maior temperatura registrada na cidade em 32 anos. Hoje, 32 em São Paulo, 35 no Rio, 36 em Vitória, 6 graus acima da média para o mês. 33 em Campo Grande, assim como em Cuiabá, 37 em Teresina e 32 graus hoje em João Pessoa. Nos próximos dias, o sul ainda tem previsão de temporais que avançam para Curitiba a partir de quarta-feira e chegam ao sudeste de quarta para quinta. Em São Paulo, os termômetros ficam próximos aos 30 graus até quinta-feira e chegam aos 37 no Rio na quinta. Eu me despeço com imagens agora de Salvador. Quem estiver por lá vai ter um dia bastante quente com 31 graus, céu aberto. E se a chuva vier, vai ser bem isolada, viu, Ana? 5 milímetros, uma ótima semana para você. Dia lindo por lá. Boa semana, Thaís. Até amanhã. E os debates de hoje na COP28 em Dubai estão voltados para os impactos das mudanças climáticas na saúde da população. Cecília Malanque de volta com mais detalhes do que está sendo discutido na Conferência das Nações Unidas. Ana, a COP costuma ter dias temáticos e pela primeira vez a saúde pública é o assunto. Mais de 100 ministros da saúde estão no evento. Os participantes querem discutir formas de tornar os sistemas de saúde mais resilientes diante das mudanças climáticas. A ciência aponta que a saúde da população global está cada vez mais vulnerável às ondas de calor extremo, aos surtos disseminados de doenças e ao aumento da poluição do ar, que provoca a morte de 7 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. 123 países, incluindo o Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, assinaram uma declaração na qual se comprometem a acelerar ações para proteger os serviços de saúde e ampliar o investimento no setor. O diretor-geral da OMS fez um discurso chamando a atenção para o impacto do uso de combustíveis fósseis na saúde. Segundo Tedros Adhanom, o aquecimento global contribui para o aumento de cólera, febre amarela e zika, inclusive em lugares que nunca haviam registrado essas doenças antes. Eliminar o uso desses combustíveis tem sido uma demanda forte durante a COP. Um grupo de médicos simulou uma reanimação cardiorrespiratória em um planeta terra inflável, que a gente vê aí nas imagens, um recado de que o nosso planeta está com dificuldade de respirar. Ana. Cara Cecília, até já. Depois do intervalo... Termina agora em dezembro o prazo para renegociação de dívidas pelo programa do governo federal. Sete milhões de brasileiros já conseguiram limpar o nome, mas esse total ainda está bem abaixo da expectativa. A previsão, né, Heraldo, era atingir mais de 30 milhões de inadimplentes nessa etapa aí. O programa desenrola, né, Ana Paula, o que termina no fim desse mês. Tem direito a pessoa com renda de até dois salários mínimos ou que esteja inscrita no CADÚNICO, o Cadastro das Famílias de Baixa Renda, para acesso a benefícios sociais do governo federal. No desenrola, além das dívidas com bancos, podem ser renegociadas também dívidas de contas de água, de energia elétrica, entre outras. A pessoa deve ficar atenta aos critérios estabelecidos, entre eles, o de que a dívida tenha sido negativada entre o início do ano de 2019 e o fim de 2022. É o último mês do ano e a última chance para quem está com o nome sujo e quer renegociar dívidas com desconto. Até agora, sete milhões de trabalhadores que estavam sem direito a crédito conseguiram limpar o nome e negociar melhores condições de pagamento da dívida por meio do programa Desenrola do governo federal. Esta segunda etapa do programa é para quem tem renda de até dois salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único do governo federal. Dívidas com valor atualizado de até 20 mil reais poderão ser renegociadas com desconto para pagamento à vista ou parceladas em até 60 meses com juros de até 1,99% ao mês. Além das dívidas bancárias, podem ser negociadas dívidas feitas em lojas, contas de luz, água e até com educação. Técnica em enfermagem, Eluísia está desempregada e ainda não conseguiu pagar as dívidas. Eu quero pagar, né? As dívidas, mas está difícil. Eu quero meu nome limpo de novo. Né? Três dívidas nossas. Nessa última etapa do programa, a renegociação de dívidas é feita exclusivamente pela internet no site do Desenrola. E de acordo com o governo, o tempo médio para concluir a operação é de quatro minutos. Algumas pessoas têm relatado dificuldades para concluir o processo. Davi é um deles. Enfrentou dificuldades durante a pandemia e deixou de pagar algumas contas. Ele disse que tentou aderir ao programa Desenrola, mas ainda não conseguiu. Fui fazer essa negociação e soube que eu não fui elegível, meu CPF não era elegível para fazer essa negociação. Para ter direito a participar do programa agora, a pessoa só pode ter dívida negativada entre o início de 2019 e o final de 2022. Também é preciso ter uma conta de nível prata no programa gov.br para fazer a renegociação no site. A Heloísia, por exemplo, tentou, mas não conseguiu até agora, porque ela está com dificuldade para fazer a transição do nível bronze para o prata no gov.br. Ela vai procurar o banco para pedir ajuda. Se a pessoa acessou a plataforma e não encontrou a dívida, é porque realmente não está, não é elegível para o programa. Mas, às vezes, pode ser uma dívida mais recente, de 2023, que está ali por alguma outra, algo que aconteceu ao longo desse ano, ou uma dívida maior. Nesse caso, a gente recomenda que procure o banco, procure a plataforma de renegociação direta lá do credor e pergunte que condição que tem para pagar. Vale lembrar que, se a dívida foi negativada esse ano, não poderá ser renegociada no desenrola. Ana. É, Heraldo, e ainda falando de dívidas, fim de ano chegando, todo mundo fica com aquela vontade de ir às compras, mas pelo menos um terço dos consumidores está com alguma conta atrasada, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. É, aqui é o preço a baixa qualidade, aqui é a garantia de um produto com alta danabilidade. As opções estão aí, e o bolso precisa estar cheio para tantos presentes. Eu acho que o Natal inspira isso, né? E aí a gente tem que, vai tentar fazer uma forcinha. É preciso cuidado com a empolgação. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o SPC Brasil mostrou que dos 168 milhões de consumidores cadastrados, 33% pretendem dar presentes, mesmo com as contas em atraso. Desses, 69% estão com o nome sujo. É um alerta não só para a população, como também para os próprios empresários, para os lojistas, como para o poder público. A pessoa que está inadimplente, ela perde o poder de compra, ela fica com dificuldades. O lojista que vende e que depois não recebe, ele tem problema. A pesquisa feita em todo o país também mostra que 24% dos consumidores costumam gastar mais do que podem. E 9%, cerca de 15 milhões, pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar presentes de Natal. Bom, bonito e barato. É uma tentação, mas as palavras-chave para quem está nessa situação difícil de contas no vermelho são disciplina, autocontrole e planejamento. Primeiro, tenha a sua vida tranquila, normal, regularizada e só depois você pensa dar presente para alguém. O especialista reforça que o ideal é sempre quitar a dívida antes de fazer uma compra. E quem não negativou, deve gastar o mínimo possível, optando por lembrancinhas e cupons de desconto. Saia com a pessoa, dá presente em grupo para as famílias, dá presente para as crianças brincarem juntas. Tenta forma de você ser criativo. Então, o que importa é que uma boa intenção e que todo mundo tenha um bom ano, com certeza. Daqui a pouco, direto de Salvador, as homenagens à Santa Bárbara e à Orixá em Ansan. A décima edição do maior festival de cultura pop do Brasil. 285 mil pessoas passaram pela CCXP. Quatro dias de muito agito, Rodrigo. Fãs de séries, games e filmes que tiveram acesso a lançamentos mundiais. E claro, o público também teve a oportunidade de conhecer as novidades da programação da Globo e do Globoplay para o ano que vem. Mais de 200 horas de conteúdo sobre cultura pop distribuídas em 10 palcos. Oi, CCXP! Alguns anos atrás eu já via muito esse conteúdo e agora poder ter contato direto é a realização de um sonho para mim. Quem você mais gostou? Do Pula Pula da Xuxa. Essa multidão veio conferir principalmente os lançamentos da TV, do streaming e dos games dos maiores estúdios do mundo. Foi uma verdadeira constelação de tantos artistas internacionais. O Hollywood está no Brasil hoje, né? Então a gente já faz parte do calendário mundial de lançamentos de filmes, séries e games. E no último dia do festival foram anunciados os lançamentos da TV Globo e do Globoplay, maior plataforma de streaming do Brasil. Esse espaço tem capacidade para 3 mil pessoas. E olha só, está lotado. Todo mundo aguardando, ansioso para saber quais serão as novidades da programação do Globoplay para o ano que vem. Sabrina Sato e Paulo Vieira comandaram o show que começou com o Elá Marinho, que interpreta Elis Regina na recém-lançada série original Globoplay, Betinho, no fio da navalha. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, ressaltou que só neste ano o público consumiu quase 3 bilhões de horas no Globoplay. A gente vem apresentando o conteúdo do ano com muita qualidade, né? E são histórias de brasileiros, histórias brasileiras. A gente tem muito orgulho de fazer isso. Boa parte do consumo no Globoplay é de séries brasileiras e tal, de produção nossa. Betinho daí não só de igual para igual, mas conseguiu estar à frente de muita gente importante. Esse ano foram, por exemplo, 36 produções originais no Globoplay. 36 conteúdos originais, entre séries, realities, documentários, novelas e filmes. E para 2024, variedade é o que não falta. A terceira temporada da série As Five já tem data para estrear. No estande do Globoplay, na CCXP, o público também interagiu com o universo das séries Justiça 2, o jogo que mudou a história e a segunda temporada de Os Outros. A atriz Alice Wegman falou sobre a nova temporada de Rensga Hits e de Justiça. Em Rensga 2, a gente mantém essa energia solar muito para cima, um melodram médio, né? Que a gente gosta de falar. O Justiça tem uma coisa mais densa, mais séria. A minha personagem trata de um assunto muito delicado, que é a questão do abuso. Ela é abusada pelo tio, ela denuncia esse tio. E é muito especial estar aqui para lançar essas duas séries. Entre os destaques de documentários, está a Para Sempre Tão Bom, sobre a trajetória das Paquitas. Vamos refletir sobre diferentes gerações. Quando estreia o Globoplay, estreia a TV Globo é a próxima novela das nove, o remake de Renascer. Eu acho que essa releitura vai ser tão ou mais impactante do que a clássica original. A Globo é a casa do talento brasileiro, então é muito legal ver o público brasileiro responder com tanto amor às produções que são nossas. O público conheceu também com exclusividade as novidades do Big Brother Brasil. No Globoplay, a gente vai ter uma câmera especial seguindo o líder 24 horas, ou seja, tem muita mudança, muito conteúdo para o público para se divertir. Um elenco bem diferenciado. Acho que vai ser bacana. Tá aí, agora a expectativa para todas essas estreias aí no ano que vem, Ana Paula. É isso. Até já, Rodrigo. Até já. Equipes de resgate localizaram corpos de 11 alpinistas vítimas da erupção de um vulcão na Indonésia. Pelo menos 12 ainda estão desaparecidos. O Monte Merapi é um dos vulcões mais ativos do mundo e está desde 2011 no terceiro nível mais alto de alerta. Segundo o governo, a escalada até o pico é proibida. O grupo de cerca de 75 alpinistas começou a subir a montanha no sábado e ficou preso quando a erupção começou. A maioria conseguiu escapar por conta própria, mas ainda no domingo, oito foram resgatados e levados ao hospital com ferimentos. A coluna de fumaça e cinzas do Monte Merapi atingiu mais de 3 mil metros de altura. Na Bahia, hoje é dia de homenagear Santa Bárbara e a festa já começou no Pelourinho, onde está o repórter Lisboa Júnior. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A missa está sendo celebrada, que é a missa campal do Centro Histórico de Salvador. Mais cedo, os sinos tocaram na Igreja do Rosário dos Pretos, aflindo as homenagens à Santa. Uma tradição que começou aqui no século XVII e é patrimônio imaterial da Bahia desde 2008. Uma celebração que reúne católicos e também adeptos das religiões de matrizes africanas, já que hoje também é reverenciada a Orixá Yansã. O dia também é marcado por festas pela cidade, em especial no mercado, que leva o nome da Santa, onde o Corpo de Bobeiros distribui o tradicional caruru completo para a população. A partir de agora, está perto o calendário de festas populares da Bahia. Ana, volto contigo. Linda festa! Obrigada, Lisboa! E a seguir, uma operação agora de manhã afasta um prefeito e dois secretários do interior de São Paulo por suspeitas de corrupção. E tem Carol Barcelos com a penúltima rodada do Brasileirão. Agora, para a gente começar a semana bem, vamos lá? Vamos me despedir com o título da Raíssa Leal, perdão. Mais um título da Raíssa Leal, né? Agora, na final da Liga Mundial de Skate Street, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo. A Raíssa conseguiu a maior nota da história da SLS Super Crown. Ela garantiu o bicampeonato mundial, delírio de 8 mil fãs e, sem dúvida, traz expectativa para as Olimpíadas do ano que vem, né? Está aí, desde o ciclo olímpico do Japão, dominando todas as competições. Ana, a quarta feira está de volta. Espero com a voz melhor para a gente falar aí da última rodada, da expectativa para a última rodada do Brasileirão. O Pera, a voz que vem muita emoção aí pela frente. O pessoal aqui já esperando para as nossas últimas notícias. Rodrigo. Aqui em São Paulo, uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime organizado do Ministério Público cumpre 13 mandados de busca e apreensão em duas cidades aqui do estado. Pira, Sununga e São José do Rio Preto. E em Pouso Alegre, Minas Gerais. O prefeito de Pira, Sununga, José Carlos Mantovani, do PSD, foi afastado por 180 dias por determinação da Justiça, assim como o secretário de Governo e da Agricultura. O superintendente do Departamento de Águas e Esgoto e a responsável pelo setor de licitações. Suspeita de fraudes e de suborno em contratos de limpeza pública. Boa segunda-feira a todos. Que isso? Calma. Vai chegar. Ainda tem muita solta lá para a gente. Geraldo. Aqui no Planalto Central do Brasil, notícias sobre a área da saúde. O Ministério da Saúde lançou hoje um assistente virtual pelo WhatsApp para tirar dúvidas sobre vacinas, desmentir notícias falsas também na área da saúde como um todo. O serviço vai conversar com o usuário sobre a importância também de se manter atualizada a carteira de vacinação. No G1, que é o portal de notícias da Globo, há o passo a passo para se ter acesso ao serviço. Bom dia. Bom dia a todos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou as acusações de que esteja ignorando os pedidos para uma reunião com as famílias dos reféns sequestrados pelo Hamas. Sem nota, o gabinete dele disse que o encontro foi marcado para quarta-feira agora. As famílias exigem informações sobre os próximos passos para tentar libertar os 137 reféns ainda em Gaza. A negociação foi suspensa com o fim da trégua de sete dias na última sexta-feira. Bom início de semana, gente. Até amanhã. É isso. Bom dia, Brasil. Vai ficando por aqui. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Para você, uma ótima segunda-feira, ótima semana e até amanhã.